E se não fosse o samba Quem sabe hoje em dia eu seria do bicho E se não fosse o samba Quem sabe hoje em dia eu seria do bicho Manda os menino buscar daquela lá Que de lá tá por pela me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de encontrar Manda os menino buscar daquela lá Que de lá tá por pela me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de encontrar Tô aqui de novo e quero ver quem vai parar Porque dessa vez vai ser difícil de derrubar Desde oito, oito programado pra rimar Peço, peço pra minha família mas eu vim pra guerrear Tô na rua todo dia antes do sol clarear Trato todo mundo igual, respeito, mudo é o que há Mas desarrumou com nós então vai ter que segurar Porque a família tá unida e não dá boi pra vampanhar São Mateus, zona leste fundão Só quem tá ligado sabe como é a função Favela quebrada se levanta no som Domingão, esquadrilha da fumaça no campão Só chega quem é sangue bom Cada um na sua, todo mundo juntão Sata, massa, gandia, tempera, ascensão Monkey Jaya, missionário, não rabela na missão Toaster MC com os pés no chão Sound e cista é minha casa então eu tô tranquilão Grave que abala as estruturas do salão Gandia Groove tá na casa, se liga na seleção Malandragem no mundo é viver E na diguete não se confie Procure no mundo é não se perder Não se luta com o que vem na TV Ele se enrola Se não sabe bem como faz, passa a bola Não tenho tempo pra jogar conversa fora A revolução é aqui e agora Cuidado pra não se perder Novo e pele de cordeiro tem demonte Mas bijuteria não brilha como diamante Você tem que ficar ligado, atento a todo estante Pois aqui na cidade a trairagem é constante Manda os menino buscar naquela laras Que de lá tá pupila, me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de encontrar Manda os menino buscar naquela laras Que de lá tá pupila, me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de encontrar Ganga agro vira em compra a sessão Raga Muffin soldier vim cumprir com a missão São Paulo são vários forte conexão Hip Hop e raga reggae agitando todo salão Sata a massa grande erva que traz meditação Me faz flutuar mesmo com os pés no chão Rasta a mão consagra a erva pra ativar dancer a visão Babilão queima erva só para ficar locão Raga Muffin pão de station monkey man up on the mic Get a warrior in a robot dub style Give me judge a love and give me streaks and say time Wanna split five very fire espanta todo mal Se ta na cidade já ta correndo o perigo Tem que ficar ligado não, não pode dar vacilo Sempre contrária vai na fé sempre tranquilo Céu que com firmeza passo a passo no caminho Malandragem no mundo é viver E na diguente não se confie Procure no mural não se perder Não se iluda com o que vê na TV Desenrala Se não sabe bem como faz passa bola Não tenho tempo pra jogar conversa fora A revolução é aqui e agora Cuidado pra não se perder Miliano registrando só ganhando toda cena Vem que vários mano deixa se levar pelos problemas E não encontra paz dentro do coração Procurando o erro do próximo Encontra a solução A solução é trocar no ralo e dizer Não se compra não se pode vender Tem que plantar pra depois colher Só pra matar gente aqui me cura e sempre Manda os menino buscar daquela lá Que dilata a pupila me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de encontrar Manda os menino buscar daquela lá Que dilata a pupila me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de encontrar Manda os menino buscar daquela lá Que dilata a pupila me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar daquela lá Que dilata a pupila me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de encontrar Manda os menino buscar daquela lá Que dilata a pupila me traz paz pra meditar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de encontrar